Ela gosta dos branquinhos novinhos, eu já tô ligado Cheio de tatuagem e o cabelinho de lado Amistade longe fica na má intenção De longe faz coração, faz carão De longe faz coração, faz carão De longe faz coração, faz carão Eu sei que ela e essa peca já tá na má intenção E de longe faz coração, faz carão De longe faz coração, faz carão De longe faz coração, faz carão Diretamente é De longe faz coração, faz carão Ela gosta dos branquinhos novinhos, eu já tô ligado Cheio de tatuagem e o cabelinho de lado Amistade longe fica na má intenção De longe faz coração, faz carão 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 De longe faz acknowledge De longe faz Legenda Adriana Zanotto